Alô, alô! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, cara, o último da primeira temporada aqui no Bahia E nesse episódio eu já vou lançar pra vocês se a gente deve continuar no próximo ano no Bahia ou não Eu sei que a nossa meta é a gente fazer dois anos no clube, a gente foi campeão na Copa do Brasil Então a gente já tem vaga na Libertadores, mas aí fica a critério de vocês Vocês acham que a gente deve continuar mais um ano aqui? Comenta porque esse é o momento de decisão E talvez chegue oferta Pelo que eu fiquei sabendo, tem alguns times da Série A em busca do Musão E um deles, vocês sabem qual é Eu sei que muitos de vocês iam comentar já o Flamengo Eu não sei se o Flamengo tá nessa porque eu não recebi oferta Mas o contato que veio foi do time do Coritiba, o time do meu coração E os caras querem que eu treine eles para o próximo ano Mas eu não sei se eu vou fazer isso, então é por isso que eu vou deixar a critério de vocês Já comenta aí embaixo, cara, porque tá na hora de decidir O Brato Brasileiro tá acabando, o Brasileirão Série A fica desse jeito com o Flamengo Praticamente campeão, 5 de vantagem em cima do Atlético Mineiro Corinthians, Botafogo, Internacional e depois a Arizona Rebaixamento A gente vem então com o Coritiba, Atlético Inês, Fortaleza e Havaí Um dos meus critérios pra eu assumir o time do Verdão seria se caso eles não caiam Porque se cair eu não vou jogar mais um ano na Série B, tá Então se o time do Coritiba conseguir manter na Série A, talvez eu vá Não é garantido, porque na tema eu contrato com o Bahia de mais um ano Não prometo nada pro Coritiba, tá Não prometo nada pro torcido coxa branca E além disso tem os outros times que eu vou falar pra vocês no decorrer aqui do vídeo de hoje Mas vamos então porque a gente resta 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas pra acabar o campeonato E a gente está com uma vantagem muito boa de 77 pontos contra 65 do Vasco Ou seja, 12 pontos de vantagem, só tem que administrar, tá Dessa vocês colocar o Brusque, são jogos que a gente não vai jogar Vamos dar aquela simulada, vamos adiantar essa série pra gente poder aí terminar mais rápido, tá ligado 3x2 o Keno faz, Rodalega também faz E Abner pra garantir a vitória do nosso Bahia na nossa primeira simulada de hoje, tá rapaziada Então, com isso a gente está com 80 pontos agora E vamos ver porque logo mais pode pintar a notícia de a gente ser campeão Eu vou simular aqui pra ver mais ou menos quantos pontos o Vasco pode chegar Mas enfim, rebaixado é o Vila Nova, já caiu, tá O negócio que a gente já garantiu é, o Bahia já automaticamente subiu Subiu a primeira divisão, não tem mais quem tire isso A gente já está na Série A no ano que vem Agora é importante a gente ser o campeão, cara O Vasco consegue chegar somente a 83 pontos Se eles vencerem todos os outros jogos aí da série Então, o que acontece? A gente venceu o Tombense A gente fica no mesmo pontuação E aí, a gente precisa de mais um empate pra gente ser campeão Como o Tombense está em 19º colocado Não vai ser aquele jogo que eu vou jogar Vamos simular esse jogo Se a gente vencer, a gente já se garante muito bem Keno faz, Keno faz, Vitor Jacaré faz E com isso, então, mais um ponto Se a gente empatar, a gente é campeão antecipado E o jogo de hoje, pra gente ser campeão Pra gente levantar a taça Vai ser o Sampaio Correia Se vencermos o Sampaio Correia A gente é campeão brasileiro da Série B É em casa, hein? A taça já está sendo pronta, velho Um empate já é o suficiente pro Bahia ser campeão Então, vamos lá, Bahia Vamos levantar esse caneco Vamos ser campeão brasileiro A gente consegue fazer a dobradinha E é isso que importa É isso que a gente está afim Vamos que vamos Porque tem decisão pra tomar Ainda no final do episódio de hoje A gente tem que ver as ofertas que chegaram pro Musão A gente tem que analisá-las com muito cuidado Com muito carinho, velho Bora lá Olha aí a chegada Boa, Kaique Pra tirar, pra cortar agora o contra-ataque Bom passe Lançamento do Rodalega pro Keno Dominou Olha o Keno aí Que bolaça Que bolaça Pra chegar chapando João Paulo Boa defesa Boa bola lançada Ih, rapaz Será que eu dou pra atilheiro? Vai, Mugini Vai você, então Nossa Ah, não é possível, velho Ah, não é possível, mano Ih, rapaz Olha aí o time adversário querendo complicar a nossa vida A bola estourou na trave Não entra Danilo Fernandes pra dar o tapa pra frente Vai agarrar Senhoras e senhores São Paulo Correio querendo estragar a nossa vida Querendo estragar a festa da torcida Teixeira Vem chegando Rolou Pra Rodalega Se não faz lá, nós faz aqui, irmãozão Gol No Bahia Pola de ter sido o gol do título Por que não? Aí, ó É ele, ó O homem, ó Pra torcida dancinha Ih, ai, 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 ai Pra fora Wesley Dias perde uma boa chance Não, 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 não Boa defesa Contra-ataque Último minutinho do primeiro tempo Justo, eu não quero nem saber E tá, aí, acabou Rodalega Contra-ataque pra Mugini Olha o Mugini aí Disparou Botou na frente Joko Mugini não é muito veloz não, hein Joko Mugini não é muito veloz não Que driblaço Que jogada De primeira Pra achar o Daniel impedido Ah, não 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 Boa, Danilo Fernandes Que defesaça E o Patrick de Luca voltando Depois de quase seis meses fora, hein, mano Estreia dele Voltando agora do departamento médico Liberou o homem pra jogar É pressão total Pressão total do time do Sampaio Correia Que é complicar nossa vida Kaique Ó a tranquilidade, ó Ah, não É, foi muito tranquilo Boa Fez o drible O passe O Sampaio Correia Ainda sonha Olha aí a bola na frente Chega Tira Tira Contra-ataque pode ser bom, cara No contra-gope a gente é forte Olha o Miguel Não Não Ih, rapaz Aí azedou Aí azedou Danilo Poxa, vida Ele é bom demais Ele é bom demais Vibra muito, goleirão Cara entrou na mente Danilo No meio do caminho Danilo Danilo Fernandes Se tem um cara É esse cara Se existe um cara É esse cara Esse é o cara Matheus Bahia Pro contra-ataque agora Pode ser um bom contra-golpe Mugini Não 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 Pô, aí Hoje a gente tá mal demais Pra puxar esse contra-golpe Queno Adiantou Rolou essa bola Miguel Silveira Devolveu No Queno Olha o Queno aí Pra fazer o lance Nossa Pode parar Falta, pô Tá maluco Carrinho por trás desse jeito Era pra expulsão, velho Pra fechar a gente podia fechar Com um golaço de falta Né, não? O que vocês acham O golaço de falta? Ah Né Acho que não Não, os caras Lesionaram o Queno Ah, que que é isso, cara Pô, sorte que é no final Da temporada, mano Pô, que sacanagem Não precisava disso não Sampaio Correa Pô, da liga Boa bola Miguel Silveira Chegou Fez o drible Puxou pra caneta Bateu João Paulo Que defesaça dele O Bahia Que é o segundo Pra fechar com chão de ouro Em casa, hein Pra fechar com chão de ouro O Queno Veio pra cima Olha o Queno aí Bateu Salvou João Paulo Mais um escanteio Olha o Queno Pra cima Escapou Bateu João Paulo Duas vezes Acabou Acaba o jogo Tem festa? Tem comemoração? Então tem título Do Bahia Vibra Comemora Torcedor O Bahia Campeão Brasileiro Na Série B Oh 2023 Aí Vamos Nós Como campeões A torcida grita muito Vibra Dois títulos Esse ano A grana que entra O ano que vem Vai ser uma grana Muito boa O projeto aqui Tá bom Então talvez Não saia Vai depender De vocês É bem provável Que o pai Fica Que o projeto É grande O dinheiro Vai ser bom E a gente Vai buscar Agora A glória Na Série A E quem sabe Na Libertadores Vamos montar um time Pra Liberta Nosso time É pra Libertadores Tá aí a taça Do campeonato brasileiro A gente fez as contas E matematicamente Não tem mais como Nenhum outro time Passar a gente Por isso tá aí Ó Pra levantar a taça Pra ser campeão Ele merece Danilo Fernandes Merecedor Jogou muito Esse ano O elenco inteiro O elenco inteiro Realmente Realmente Jogou muito Jogou muito Olha aí Que taça bonita Comemora você também Torcedor É isso Cara ó Vou falar pra você A gente manteve O elenco do Bahia Com algumas peças Só que a gente trocou Como o Keno Abner Alguns jogadores só O resto São os próprios jogadores Do Bahia Que tão aí Então é bem provável Que isso também Aconteça aí Na vida real Quem sabe Bahia tá indo bem Na Série B Então vamos ficar ligadão Porque Senhoras e senhores É Campeão brasileiro Espero ver a fotinha Já sabe o procedimento A hora que tiver a fotinha Vocês marcam o pai Porque né Eu posto todo mundo Que me marcar lá no Instagram E agora então A gente Como campeões brasileiros A gente pode só simular O resto da temporada E ver quanto de grana Vai chegar aqui pra gente Relatório também da base Temos alguns jogadores Que já uparam Que tão aí pra upar Bons jogadores Que a gente tem aqui Vamos ficar de olho neles Pro próximo ano Também a gente puxar Pro time principal Então o próximo jogo Contra o Londrina A gente acaba vencendo Pro 2x0 Vamos ver o jogo Contra então O Operário do Paraná Dois times do Paraná Na sequência 2x0 também A gente vai pra 92 pontos E agora o último jogo Contra o CSA Melhor jogador do ano Anunciado Marês Olha aí que loucura A gente tem que ver Quem foi o campeão E quem é o campeão Brasileiro da Série A Também nesse próximo ano E quem caiu Vamos dar uma olhada Então simulando o último jogo 3x1 E agora sim Será que a gente consegue ver? Vamos dar uma olhada Campeão brasileiro da Série A Com uma rodada De antecedência É o Flamengo Pra cima do Palmeiras O Palmeiras 77 Depois o Atlético de Maneiro Com 71 Quem caiu então Foi o time do Ceará Atlético de Maneense Havaí E Cuiabá Senhoras e senhores Com isso o Chiba se safa E a proposta do Verdão chega Então tá aí Um dos outros times Que querem contratar a gente Que eu queria revelar pra vocês É o Grêmio O Grêmio mandou oferta O Grêmio também subiu Pra primeira divisão Então o Grêmio acabou subindo Em terceiro colocado Eles mandaram oferta Pra gente comandar eles Mas aí Cara Sinceramente Eu prefiro continuar No projeto aqui Do Grupo City Com o Bahia Dinheiro da premiação No torneio Foi ali 600 mil euros Que dá um pouquinho Não é tanta grana assim Mas já vai ajudar no ano que vem Com os patrocinadores E é por isso Senhoras e senhores Então que a gente vai ver Como ficou então o elenco Em questão de gols O artilheiro da temporada Foi o Roda Liga Com 38 Em 51 jogos Ou seja Jogou menos jogos Que o Keno Mesmo assim Deu 38 gols E 30 assistências Tá Cara 30 assistências Ele deu 30 vezes esse ano O Keno deu 9 Então pode ver a diferença Keno 35 gols Jogou muito Não tenho nem o que falar Mugini 14 assistências Primeiro armador Ele fez Uma boa temporada Daniel também Deu 20 vezes 20 assistências Temporada Mano Muito bom Agora em questão de overall Rapaziada Olha que bacana Daniel Fernandes O Pô 2 de over O Mugini Com 30 anos O Pô 4 de overall O Daniel Com 26 anos O Pô 4 de overall O Abner Com 22 anos O Pô 3 de overall Matheus Teixeira O Pô 2 Então a gente tem André Trindade 3 de overall A Rodalega Acabou perdendo 1 de over O Teixeira O Pô 2 Douglas Borel Lançou lateral direito 67 para 71 O overall dele Kaique para 71 Também over Olha que bacana Mano Muito fera Então uma temporada Muito boa E a gente vai fechar Então com o jogador Mais caro do elenco Sendo o Keno Com 15 milhões Valorizando 36% No ano O Daniel valorizou 168% Mesmo assim O elenco muito humilde A gente tem 3 jogadores Só que passam de 10 milhões Só 3 É pouco É pouco Então é com isso que eu encerro O Keno O artilheiro com 29 gols E a gente tem Em assistências Rodalega com 17 Empatado com o Daniel Os dois com 17 assistências Eu daria para o Rodalega De vez para o Daniel O troféu de assistências No caso Melhor jogador Da competição anunciado E é o Keno Melhor goleiro Da competição anunciado E é o jogador do Vasco O Rodrigues Vencedor do chuteiro de ouro É o Keno Com 38 Na verdade 29 gols na temporada Muito bom Então o que você vai fazer Agora nesse exato momento Mano É você vai comentar Se a gente deve continuar O projeto aqui No nosso Bahia City Ou a gente deve procurar As outras opções Que mandaram oferta Para a gente Como Curitiba Mandou também oferta O Grêmio Então a gente tem Essas 3 opções Ficar Continuar mais um ano Ir para o Curitiba Ou ir para o Grêmio Eu vou deixar na mão De vocês Vocês estão ligados Que o meu projeto Aqui é mais um ano Do Bahia Mas aí é vocês Quem decidem Então senhoras e senhores Vamos lá Para a gente fechar A temporada Oficialmente Os jogadores Já indo para o descanso As férias já começaram E agora está na hora Também da gente Pegar nossas férias E finalizar a temporada Nos vemos então No próximo episódio Que vai começar Daqui a pouquinho Amanhã já Para vocês A segunda temporada No Bahia City A gente se vê lá Valeu, falou E até mais E até mais Tchau 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 Tchau